Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos falei, estando ainda presente convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 versículo 24 a 26 Durante todo este capítulo, três vezes abençoado, o homem mostra uma figura muito lamentável. Quem quer que fale, seja Filipe ou Judas ou Tomé, cada um demonstra a sua própria ignorância, quer fazendo uma pergunta imprudente, quer fazendo um pedido equivocado. No entanto, irmãos, estes homens apostólicos não eram, de forma alguma, pessoas inferiores, mas tão superiores que caímos na insignificância em comparação com eles. Jesus fez deles arautos de seu Evangelho, mestres construtores da sua igreja. E se eles demonstraram tal ignorância, mesmo quando o próprio Senhor Jesus Cristo lhes falou pessoalmente, não devemos nos admirar de que estamos sujeitos a cometer erros, nem devemos nos desesperar se nos sentirmos infandonhos e lentos. Se aqueles pais da igreja precisavam tanto de serem ensinados pelo Espírito Santo, quanto mais nós? Se eles não pudessem receber nada, exceto pelo Espírito de Deus, como podemos esperar ser sábios à parte de suas instruções? Nossa posição deveria ser sentar-nos com Maria aos pés do Mestre, variando com curvar-nos ao pó diante do Senhor, sob um humilde senso de nossa loucura. O capítulo que temos diante de nós é bem regado com torrentes de conforto, mas ainda assim, confesso que é sempre um vale de humilhação para mim, ao ver como são pobres criaturas, até mesmo os principais dos santos quando deixados sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, quão maravilhosamente, ao longo desta passagem, vemos a bondade amorosa de nosso Deus em condescender com as fraquezas de seu povo. Em um versículo do nosso texto, o vigésimo sexto, temos toda a trindade trabalhando no crente, o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Aí temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho, unindo suas energias sagradas para a iluminação dos escolhidos. Cada pessoa divina procura fazer com que a outra seja mais plenamente conhecida. O Filho falando o que ouve do Pai, e o Espírito tomando as coisas do Filho e revelando-as a nós. Toda a trindade trabalhando em nós para querer e fazer segundo o prazer divino. O que somos, meus irmãos, tem pouca importância comparada com o que Ele é. Que opera todas as nossas obras em nós. E se não formos nada além de barro, o grande oleiro sabe como nos moldar para o seu louvor. A grande questão não é o que o barro é, mas o que o oleiro pode fazer com ele. Não desanimemos por causa do que somos por natureza, mas regozijemos-nos ao nos lembrarmos da sabedoria e do poder de Deus que começou uma boa obra em nós e não cessará de sua obra até que Ele tenha aperfeiçoado seu desígnio. Portanto, consolem-se uns aos outros com esses pensamentos. Fique quieto e seja cada vez mais ensinável, mas tenha esperança, pois você será ensinado. Confesse sua própria ignorância, mas confie no poder do Senhor para ensiná-lo. Tenha certeza de que mesmo para você existe um destino nobre. Deus se revelará a você e em você. E você não apenas conhecerá por si mesmo, mas declarará aos principados e potestades nos lugares celestiais a multiforma sabedoria de Deus. A lidar com o meu texto, neste momento, desejo estar inteiramente sob o poder do Espírito Santo de Deus. Não pregaria com palavras sedutoras de sabedoria humana. Não sonharia totalmente com a ornamentação da oratória e emprestar poder à palavra onipotente de Deus. Mas com toda simplicidade, falaria claramente aquilo que o Espírito Santo ensina por meio de nosso texto. Parece-me que há três coisas aqui dignas de observação paciente. Uma delas é o teste de um verdadeiro crente. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A segunda é a necessidade de um verdadeiro crente. Ele precisa ser ensinado pelo Espírito Santo e ter sua memória renovada pelo mesmo Espírito gracioso. Ele trará todas as coisas à sua lembrança. O melhor discípulo precisa de ajuda na sua compreensão e na sua memória. Em terceiro lugar, pensamos no privilégio de um verdadeiro crente. O Consolador, que é o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas tudo o que vos disse. Comecemos com o teste de um verdadeiro crente e deixamos que cada um consinta em ser testado, que cada homem se coloque na balança para saber o seu peso, pois o Senhor pondera o coração. Aquele que nunca se julga perecerá no julgamento do último grande dia. Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que nesta passagem, em outras partes das Escrituras, os homens são divididos em duas classes e nenhuma palavra é dita sobre uma classe neutra ou intermediária. O versículo 21 diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o versículo 24 diz negativamente Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Evidentemente, existem dois tipos de pessoas naquela parte do mundo que é visitada pelo Evangelho. Aquele que ama a Cristo e aquele que não o ama. Se você ouvir o Evangelho uma vez, você nunca poderá ficar indiferente a Ele. Você deve ser seu amigo ou seu inimigo, seu discípulo ou seu opositor. Se uma vez que o Senhor Jesus Cristo cruzar a órbita de sua vida, você nunca mais poderá ser neutro. Você deve rejeitá-lo ou recebê-lo, acreditar nele ou chamá-lo de mentiroso. Gostaria de insistir em cada um de vocês com essa verdade simples, mas solene, para que ninguém se negue ou omitido do alcance do meu discurso. Gostaria de estender a rede de tal maneira que nenhum peixe ficasse fora de suas malhas. O Evangelho deve, pela natureza das coisas, ser para vocês que o ouvem um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Por este Evangelho, você será julgado e Ele o levará onde não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus ou deixará onde você já está condenado porque você não acreditou no Filho de Deus. Não espere, portanto, viver e morrer como se Cristo não existisse. Tente não dizer, Ele não é nada para mim. Embora você passe pela cruz e se recuse a olhar para Cristo, ainda assim, o Crucificado olha para você e lança sua sombra em seu caminho. Seu sangue estará sobre você, seja para aclamar contra você como assassino do Filho de Deus ou então para ser sua purificação de todo pecado. Quanto à pessoa do seu Senhor, é evidente que ou você o ama ou não o ama. Deve ser um dos dois. Qual é a sua condição neste momento? Sentados entre o povo de Deus nesta casa, neste dia de sábado, vocês são amantes do Senhor Jesus ou são inimigos dEle? Que Deus abençoe esse golpe do leque para que por meio dEle o joio possa ser separado do trigo. Mas o teste é esse, amar a Cristo. Amar a Cristo não é o caminho da salvação. Isso só pode ser atribuído à fé, como está escrito, quem crê em mim tem a vida eterna, mas a flor que brota da semente da fé é o amor, e a fé não é a verdadeira fé, a menos que opere pelo amor e assim purifique o coração. Observe que o amor é pessoal, aquele que não me ama. Ele não fala aqui de amor à doutrina, mas de amor a si mesmo, aquele que me ama. Existe um Cristo pessoal e Ele deve ser amado por cada um de nós individualmente. Não pensemos em Cristo como um personagem histórico que veio e foi embora, cuja memória pode ser querida, mas que não pode ser pessoalmente objeto de um amor presente. Se você é verdadeiramente seu discípulo e participante de sua salvação, você o ama. Você o percebe como uma pessoa viva, tanto quanto você mesmo, como sua querida esposa ou seu amigo próximo, e seu coração de fato e de verdade está ligado a Ele. Os tentáculos da sua afeição devem se apegar a Jesus, subindo em direção a Deus, apegando-se a seu Filho. Você nem sempre será capaz de dizer que você tem certeza de que o ama, porque sua agonia para estar certo pode criar em você uma ansiedade dolorosa e até um ciúme mórbido quanto à sua própria sinceridade. Mas você o ama se for chamado por sua graça. E se você não o ame, nem você provou do seu poder para salvar. Quando li essas palavras, agora há pouco, aquele que não me ama, senti como se devesse repetir as palavras de Paulo e dizer, seja ele anátema, Maranata, amaldiçoado na vinda do Senhor. Pois é, não é uma coisa terrível para qualquer coração se recusar a amar Jesus? O mais amável de todos os seres é Jesus. Não é natural não amar alguém tão amável. Assim como as correntes de água fluem naturalmente para a parte mais baixa do vale, alguém poderia pensar que a condescendência de Jesus por nossa causa tornou natural que o amor dos homens corresse em direção a ele e se concentrasse nele. Infelizmente, nossa natureza agora não é natural e é somente quando o Espírito de Deus cria um novo amor no coração que entregamos nosso amor ao sempre abençoado Salvador. Se não amamos o Senhor Jesus, o Espírito de toda a graça não nos fez conhecer e confiar em Cristo. Pois se conhecêssemos Jesus e confiássemos nele, nosso coração deveria estar casado com ele. Cristo em quem confiamos deve ser Espírito. Julguem vocês mesmos. Então, você ama Jesus verdadeiramente e supremamente? Ele diz, aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele reivindica o primeiro lugar no coração de seu povo. Ele é um Salvador todo abrangente que nunca ficará satisfeito até que tenha monopolizado todas as nossas afeições e levado os nossos corações para habitar com ele no tesouro acima. Que seja, então, uma questão de teste pessoal com cada um de vocês. Ouça o seu Senhor ressuscitado dizendo, você me ama? não apenas para Simão, mas para você, João, e para você, Maria. Ele diz, você me ama? Ele está aqui esta manhã como uma vez esteve às margens do lago da Galileia e faz esta pergunta amorosa a cada discípulo. Você me ama? Sua adorável pessoa é objeto de sua intensa consideração? Você pode cair aos seus pés e dizer, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo, mostra-me o que tu queres que eu faça. Além disso, ao olharmos para esse texto, observamos que, visto que nem sempre é possível avaliar as emoções e os afetos, um novo teste nos é dado. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Posso saber, portanto, se amo o Senhor Jesus Cristo respondendo a esta pergunta adicional. Mantenho suas palavras? O que isto significa? Significa, primeiro, que temos uma consideração reverente por todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Nós o recebemos como nosso padrão de doutrina e nossa regra de vida? Lembre-se de que, com efeito, tudo o que está no Antigo Testamento, bem como no Novo, deve ser considerado como sendo as palavras de Cristo, pois Ele diz que não veio para destruir a lei, mas para estabelecer a lei. O céu e a terra passarão, mas nenhum só tio da lei falhará. Todo registro de inspiração é endossado por Cristo e pode ser considerado suas palavras. Agora, você aceita essas sagradas escrituras como seu guia infalível? Lembre-se, as palavras de Jesus são as palavras do Pai. Observe como Jesus diz, a palavra que vocês ouvem não é minha, mas do Pai que me enviou. Trema ao ver hoje tanta brincadeira com a palavra de Deus, tanta prece em criticar isto e questionar aquilo. Existem graus de inspiração pelo que nos dizem e se assim for, não podemos ter certeza de nada, pois temos primeiro que decidir alguma questão sutil quanto à medida da inspiração. Também não temos uma Bíblia como tal. Irmãos, a palavra do Senhor não receberá tal tratamento de minha parte e confio que nenhum de vocês será assim servido, pois se assim for, vocês se privarão do conforto e oferecerão grave desrespeito ao seu divino Senhor. Espero que possamos declarar respeito de todas as suas palavras. Achada a tua palavra, eu a comi e ela me foi como alimento necessário. Mais desejáveis são essas palavras do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. São mais doces também do que o mel e o favo de mel. Algum ditado veio de Cristo? Jesus apresentou uma verdade nessas Escrituras? Então, não cabe a nós julgar, não cabe a nós duvidar, mas aceitá-los com fé implícita. A autoridade de Jesus está para nós no lugar do raciocínio. Nós o reverenciamos tanto que reverenciamos suas palavras como sendo a própria verdade. Guardar suas palavras significa, além disso, armazená-las cuidadosamente na memória. guardar essas palavras deve significar guardá-las no coração. A Santíssima Virgem guardou todas essas coisas e ponderou-se no seu coração. E o mesmo acontece com cada cristão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma coisa abençoada quando não nos contentamos em ouvir a palavra de Deus no sábado, mas ouvimos seus ecos todos os dias da semana. Ruminamos constantemente pela meditação e assim somos nutridos. Deleitamos em conhecer o significado da palavra, mantendo-o continuamente diante de nossas mentes. Mantemos o objeto celestial muito antes da placa sensível de nossa mente, até que seja perfeitamente fotografado ali e nós mesmos somos transformados por ele de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Ó irmãos, a menos que reverenciamos a palavra e acumulemos como o mais precioso dos tesouros, não teremos provas de que amamos a Cristo. Além disso, guardar as palavras de Cristo deve significar que, tendo-as aprendido e retido na memória, também a mantemos na mente através da contemplação frequente. Receio que haja um grande fracasso a este respeito entre muitos professos, mas aqueles que amam fervorosamente a Jesus e são santificados ao seu serviço, deleitam-se em estar muito empenhados em meditar nas palavras de Jesus. Nossos cuidados terrenos são nosso fardo, mas nossos pensamentos celestiais são nossos descansos. O que são as ciências humanas se não vislumbre de coisas transitórias e obscuras? mas a meditação espiritual nos proporciona visões da verdade eterna e substancial. Enquanto ando pela minha casa e me alegro com o conforto do meu lar, digo a mim mesmo, essas coisas são minhas apenas por um breve período. Deus prolongou a minha vida até agora, mas a qualquer momento essas coisas visíveis podem desaparecer e posso estar onde as coisas são reais, embora agora sejam invisíveis. tudo o que tem a ver com este mundo é uma exibição vã, mas quanto ao mundo vindouro, aquele que nele possuiu possui verdadeiras riquezas. Não deveriam nossos pensamentos ir mais atrás daquilo que é mais? Não deveríamos dar o melhor de nossa consideração? Quem ama Jesus deleita-se em pensar nas palavras escolhidas que saíram de seus lábios. Sentamos-nos à sua sombra, pois ele é para nós a árvore da vida e nenhuma única folha sua murchará, nem a menor de suas palavras cairá no chão. Ainda assim, não tenho dúvidas de que o principal significado de guardar as palavras de Cristo está em obedecê-lo. Queridos amigos, não quero dizer nada que seja severo, mas ainda assim, colocarei uma questão que deveria alarmar muitos professores. você já passou um dia inteiro da manhã à noite fazendo distinta e resolutamente aquilo que honraria a Cristo? Não quero dizer que você desistiu do seu negócio? Você abandonou sua família? Tal conduta estranha não honraria Jesus, mas faria o contrário. Mas você tem pensado e agido dia após dia como se Jesus fosse seu mestre e você seu servo? É habitual você dizer só faria aquilo que Cristo faria se ele estivesse em meu lugar? A regra suprema será o que Jesus faria? O que Jesus gostaria que eu fizesse? Receio que alguns professantes imaginem que manter um credo sólido, participar de um ministério fiel e subscrever de vez em quando objetivos de caridade é tudo sobre a religião. mas você perde completamente o alvo se você julgar que tais assuntos são os princípios e itens da piedade. O principal assunto é amar tanto a Cristo que vivamos para ele. É honrá-lo pela obediência a ele. Não podemos servir a Cristo seguindo os nossos próprios caprichos. Segue seus próprios caprichos é um vagabundo. Somente aquele que obedece Jesus é seu seguidor. Ao fazer o que Jesus nos ordena, ao captar o seu Espírito, ao ver as coisas em sua maneira de vê-las e ao agir tanto para com o homem quanto para com Deus em sua maneira de agir, podemos fazer com que os homens vejam que glorioso Salvador nós temos. Devemos mostrar o doce fruto do Espírito Santo em nossas vidas para que os homens possam ficar cheios de admiração por nosso Senhor. Que Deus nos ajude a fazer isso, pois se não guardarmos as palavras de nosso Senhor por meio de uma vida santa, não teremos prova de que amamos a Cristo. Se não o amamos, então não somos seus discípulos. Rogo-lhes, meus irmãos, que apliquem este texto a si mesmos. O Senhor Jesus é reverenciado por você como seu professor? Você se curva diante da autoridade de sua palavra? Você se volta para a Bíblia e diz sobre isso, este é o juiz que acaba com o conflito, onde a inteligência e a razão falham? Você sujeitou seu intelecto aos seus ensinamentos? Os pensadores frouxos de hoje imaginam que podem acreditar no que quiserem e pensar no que quiserem, mas não é assim. eles fazem o mesmo que dizer, nossas mentes são nossas, Deus nunca nos governará, mas isso não se torna um santo. Nosso Senhor Jesus será a rei de toda a nossa natureza ou de nada dela. Reivindico a província do entendimento para o meu Senhor, pois é uma parte do seu império que ele não deixará nas mãos do inimigo. Somos tão responsáveis por nossas crenças quanto por nossos atos. Nunca estaremos em tal subordinação ao nosso Senhor até que nos rendamos com devoção e reverência às suas instruções, chamando-o de Mestre e Senhor, porque assim ele é. Irmãos, vocês entregam toda a sua vida a Jesus? Vocês almejam a obediência perfeita? Você se arrepende de seus fracassos? Você clama a ele diariamente? Meu Mestre, molda-me a tua vontade, pois carregar a tua imagem é a minha ambição. Eu reviveria a tua vida e seria o teu representante na terra, assim como tu és o meu representante no céu. Ó, se eu pudesse dizer de teu pai e de meu pai, eu faço sempre as coisas que lhe agradam. O crente, embora ame verdadeiramente o seu Senhor, é, no entanto, uma pessoa muito necessitada e, infelizmente, cheia de necessidades. Ele não precisa de nenhum evangelho melhor. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou o melhor evangelho que poderia existir e, de fato, não pode haver outro. Quando Paulo falou de outro evangelho, ele acrescentou que não é outro, mas há alguns que vos perturbam. Não desejamos nada mais sábios, mais completo ou melhor do que a doutrina que o nosso Senhor uma vez transmitiu aos santos. Outro dia, ouvi falar de uma mãe falando com seu filho palavras de verdade e sobriedade. Seu esperançoso e ansioso filho foi tentado a correr atrás de certas novidades de doutrina e prática e ela lhe disse o que ouvimos de nosso ministro é suficiente para mim, pois está de acordo com as escrituras este evangelho e ele os ajudou em milhares de problemas até hoje e seus queridos avô e avó viveram na mesma verdade e morreram triunfantemente nela, portanto, apeguem-se firmemente a ela. Nós tentamos e provamos dele, portanto, não se afaste dele. Essa foi uma conversa de bom senso. Tenho medo do novo evangelho, não provei, mas o que tenho visto dos seus resultados em outros me faz tremer. E quem quiser vá para o mar em navios de junco ou de papelão? Coração de carvalho me basta. Tais embarcações têm levado os homens até os confins do mundo. Antes que as novidades deste século vaidoso procurem afastar seu senhor de seu lugar, para que um filósofo possa ocupar seu trono. Eles parecem dizer afaste-se, Galileu. Você foi bom o suficiente para a idade das trevas, mas precisamos de uma luz mais brilhante para estes tempos mais brilhantes. Volto ao que disse antes. Não precisamos do evangelho melhor do que aquele que o próprio Deus apresentou na pessoa de seu filho Jesus Cristo. Esses discípulos a quem o nosso senhor falou não precisavam de nenhum pregador melhor, não podiam imaginar o melhor. Nunca um homem falou como este homem, que poder e autoridade havia nele e que um são do santo estava sobre ele. Não posso dizer isso de você, pois vocês, amados amigos, muitas vezes podem suspirar por um pregador mais capaz e pode ser que alguns lugares onde vocês vivem seus sábados sejam uma escravidão para vocês, porque o evangelho puro não é declarado e as ovelhas não são alimentadas. Mas no caso destes apóstolos, eles não poderiam ter tido um pregador melhor. E ainda assim, apesar de tudo isso, porque o Espírito Santo ainda não foi totalmente dado e não habitava neles, eles realmente aprenderam muito pouco. Você vê que o Senhor Jesus Cristo diz de si mesmo, essas coisas vos tenho dito. Ele não diz que realmente os ensinou. As últimas palavras do meu texto são, tudo o que vos tenho dito, tudo o que Jesus fez, se o considerarmos apenas como um pregador, foi falar e dizer, mas ele não poderia ensinar o coração o seu Espírito Santo. Entre Cristo na terra e seus discípulos, que distância havia? Em sua condescendência, ele chegou muito perto deles, mas ainda assim, você sempre percebe um abismo entre o mestre sábio e os discípulos toros. Agora o Espírito Santo aniquila essa distância habitando em nós. O mais bem instruídos dos apóstolos não conseguiram compreender o seu Senhor enquanto ele apenas lhes falava. Mas muitas vezes os discípulos fugiram com as palavras que ele havia proferido e demoraram-se em sua carta, perdendo completamente seu significado espiritual. Frequentemente, quando obtínhamos um vislumbre do significado espiritual, obscureciam-no com algum preconceito ou tradição própria, que como a fumaça obscurecia sua visão. Quanto à memória, eles demonstravam muito pouco dessa faculdade em relação às coisas espirituais, esqueciam-se constantemente do que o Senhor lhes havia dito e agiam de maneira diretamente oposta ao seu preceito e exemplo. Externamente, tudo foi providenciado. Ministérios externos da ordem mais nobre foram concedidos, mas eles precisavam de algo dentro deles, um professor interior e eficaz, um lembrador secreto e poderoso. Sim, mas ainda, eles precisavam ser levados a desfrutar que conheciam e lembravam. Eles precisavam que o Consolador extraísse para eles o mel da consolação do favo de mel da doutrina. Seu Senhor lhes havia ensinado todo tipo de verdades confortáveis e ainda assim, Ele teve que dizer-lhes, não se turbe o vosso coração. Ele lhes fornecer os melhores argumentos para ter coragem, mas mesmo assim, eles estavam com medo. Eles precisavam de um ajudante que o fizesse entender a verdade, lembrar a verdade e desfrutar a verdade. E é exatamente disso que você e eu precisamos a cada hora, pois podemos sentar-nos sobre o pregador mais edificante e permanecer sem edificação. se olhe apenas para as suas palavras. Podemos ouvir melhor a doutrina e ainda assim sermos incapazes de alcançá-la para recebê-la e sentir seu poder. A verdade ser o Espírito de Deus não beneficia a alma. Mesmo que você entenda, você pode esquecer. Ouso dizer que você muitas vezes lamenta que a boa palavra lhe escape e isso é um grande mal, porque esquecemos não é em grande parte por ignorância e falta de compreensão quando uma criança não entende a lição, logo a esquece. Aquele que não obtém uma visão clara da verdade deixará de se lembrar dela, assim como você logo se esquece de uma pessoa que só viu casualmente por alguns momentos e na penumbra. Não podemos reter facilmente na memória aquilo que não captamos firmemente com a mente, mas uma vez esquecemos as coisas celestiais porque estamos muito ocupados com as coisas mundanas. Nossos cuidados, nossas alegrias, nossos prazeres e nossas atividades muitas vezes encurralam as coisas de Deus e até mesmo as pisam com fúrias desatentas. Esquecemos-nos das nossas perspectivas eternas porque pensamos nos nossos interesses imediatos. Nossas circunstâncias nos obrigam a pensar em objetos inferiores, mas precisamos da ajuda divina para permanecermos em comunhão com os assuntos superiores. Precisamos de alguém que nos traga essas coisas a lembranças e nos eleve a uma região superior da mente e do coração. Às vezes, esquecemos as palavras do nosso Senhor e ficamos confusos com muitas aflições. Problemas seguem problemas. Passamos da escuridão para uma escuridão mais profunda em nossa experiência e ficamos tão preocupados que esquecemos. Quando mais precisamos da promessa, estamos mais propensos a esquecê-la. Existem passos bons e sólidos por todo o pântano do desânimo, mas quando um homem está passando por aquele lugar terrível, ele geralmente fica tão apressado e confuso que não consegue ver os degraus, mas escorrega para o lamar sal profundo onde não há como ficar de pé. É ruim para nós estarmos em uma tempestade e termos a âncora em casa. A promessa é admirada quando não a exigimos, mas quantas vezes é esquecida quando seria de extrema utilidade. Precisamos de um incitador, um amigo escondido para sugerir a palavra adequada ou então erramos e tropeçamos e não desempenhamos nossa parte corretamente. É a obra do Espírito Santo refrescar a nossa memória. Às vezes temo, nossas memórias nos falham porque não estamos particularmente ansiosos para relembrar. Certos preceitos são tão contrários à mente carnal que se pudermos esquecê-los certamente o faremos. Você sabe como é fácil na leitura familiar omitir partes da palavra de Deus que são muito próximas e pessoais. Temos medo da navalha que corta muito rente a pele. Você não sentiu certa manhã quando seus servos estavam reunidos que você não conseguia ler uma determinada passagem porque estava irritado ou foi cruel ou de alguma outra forma fora de forma adequada? Você temia que eles dissessem nosso mestre e a Bíblia não concordam em seus pensamentos particulares. Um preceito lhe ocorre mas você acha conveniente ignorá-lo porque isso atrapalharia um desígnio que você está acalentando. Você pretende cumprir seu propósito e portanto fecha os olhos para um texto inconveniente mas se estivesse sobre a orientação do Espírito de Deus ele nos trará a lembrança ou dever em seu devido tempo e produziremos nossos frutos em sua estação. É extremamente fácil ser sábio depois da loucura e ficar calmo depois que o perigo passa. encontramos a vela quando a noite termina gritamos querido se eu tivesse sentido ontem o que sinto hoje teria agido de maneira diferente muitas vezes estamos um pouco atrás do mercado trancamos a porta depois que o cavalo é roubado a fruta fora de época é sempre deficiente em sabor nunca o aroma e o sabor são tão perfeitos como no meio da época ó que possamos produzir nossos frutos no devido tempo paciência na tribulação coragem no perigo santidade na vida e esperança na morte deixamos de fazer isso porque a natureza maligna que existe em nós nos faz esquecer no exato momento o que deveríamos lembrar é função do Espírito Santo trazer diante de nós as palavras de Cristo em seu devido tempo e ordem você não precisa disso? não é? não é?